Portas de propriedades privadas são arrombadas, móveis jogados fora das casas, demolições forçadas continuam em Pequim. O mais querido empreendedor da China está recebendo uma série de ataques. Não é a primeira vez que o Partido Comunista Chinês tenta mostrá-lo quem manda. Faltas de energia cada vez mais generalizadas na China exigem o fechamento de fábricas. É em parte devido à retaliação de Pequim contra a Austrália. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos afirma que americanos estão sofrendo todos os dias devido ao Partido Comunista Chinês. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. Milhares de famílias de Pequim relatam ter suas casas demolidas à força pelas autoridades. As portas de propriedades privadas vêm sendo arrombadas diariamente, segundo moradores, antes das casas serem derrubadas. Informações de Becky Joe Moradores em um bairro de Pequim estão enfrentando o que muitos chamariam de um pesadelo. Vivem na vila Chantan, no distrito de Champing, mas agora o regime está os coagindo a se mudarem no meio do inverno. Se recusarem, se oficiais usam outras táticas para persuadi-los, como cortar sua água, calefação e eletricidade. Os nomes dos proprietários também são postos em uma lista negra. Alguns moradores filmaram os incidentes. Vejam todos os oficiais violentos arrombando as casas sem a permissão dos donos. Muitos deles quebraram todas as janelas. Oficiais locais agora se recusam a reconhecer escrituras e certificados de posse que antes eles mesmos forneceram. E outro vídeo mostra cidadão sobre o telhado de uma casa gritando. Vocês nos venderam a casa e agora estão destruindo sem qualquer indenização. É revoltante. Vocês também têm filhos e avós. Vocês vão obrigar eles a se mudar? O projeto residencial do distrito foi lançado há mais de 20 anos por autoridades locais. Artistas, cantores, fotógrafos, escribas e veteranos foram convidados e encorajados a se mudar para a região. Mas agora vêm equipes de demolição destruírem seus domicílios. Olha essa tragédia. São todos os nossos pertences. Eles compulsoriamente e destrutivamente atiraram fora nossa mobília. Nossas coisas estão atiradas e arruinadas. Alguns proprietários dizem planejar uma fuga da China para começar a vida nova. Agora para a empresa de serviços financeiros Ant Group, da gigante do comércio chinês Alibaba. A Ant Group está recebendo o mais recente de uma série de ataques. Isso após o maior provedor de serviços de pagamentos online da China interromper depósitos para diversos pequenos bancos esta feira. A medida está alinhada com o aumento das restrições ao setor financeiro chinês. Esses produtos financeiros oferecem mais retornos e menores valores mínimos para investir a clientes de grandes bancos estatais. Serviços online atraem um bilhão de clientes e atravessam as fronteiras regionais. O setor financeiro é um dos mais regulamentados na China. O regime comunista monitora de perto cada movimento das empresas privadas e frequentemente os reprime quando obtém sucesso demais. Essa última medida não é a primeira vez em que o Partido Comunista Chinês, ou PCC, tenta mostrar a Ant Group quem manda. Antes, neste ano, o IPO, ou Oferta Pública Inicial da empresa, foi barrada pelas autoridades logo antes de ocorrer. Teria sido a maior da história no setor. A medida foi amplamente considerada a retaliação às críticas do CEO da Alibaba, Jack Ma, ao sistema financeiro chinês. Ele disse publicamente que não há risco no sistema financeiro chinês porque as finanças do país não têm sistema. Também comparou a forma como os bancos chineses operam com lojas de penhores. Sua fala corajosa enfureceu os líderes do regime. Oficiais chineses envolvidos no assunto revelaram que o líder do partido, Xi Jinping, pessoalmente tomou a decisão de barrar a IPO da Ant. A Ant Group é uma empreiteira da gigante do comércio Alibaba. Como resultado, autoridades chinesas também estenderam os alertas dados à Ant a ela. Semana passada, o regime agiu contra três das mais influentes companhias virtuais do país. As multou em quase 80 mil dólares cada, por não informarem ou pedirem permissão ao partido em últimas aquisições. A Alibaba era uma delas. A penalidade, relativamente pequena, não causará grande estrago às finanças da firma, mas o alerta do regime é claro. Todas as empresas privadas, não importa o quão grandes ou bem-sucedidas, precisam lembrar que o regime está no controle. O fundador da Alibaba, Jack Ma, também enfrentou um revés pessoal recentemente. A concorrência para um novo projeto de construção na China foi suspensa no início do mês. A instalação iria sediar uma escola de empreendedorismo. Ma era cofundador da instituição e assumiria o cargo de diretor quando aberta. A escola, chamada de Faculdade de Hupan, ficaria na província chinesa de Yunnan, no sudeste. Para admissão, candidatos precisariam haver encabeçado uma empresa por ao menos três anos, com uma receita anual de ao menos 5 milhões de dólares. O curso foi chamado de um treinamento e clube para empreendedores milionários pela mídia chinesa. Alguns dizem que o PCC preocupou-se com a possibilidade de tantas pessoas ricas e influentes reunirem-se e trocarem ideias, levando à suspensão do projeto. Alguns internautas chineses estão culpando faltas de energia cada vez mais generalizadas. Há sanções de Pequim ao carvão australiano. Faltas de luz e água em grande escala já estão causando desgaste. Informações de Don Ma. Autoridades chinesas cortaram a eletricidade de ao menos quatro cidades na província chinesa de Guangdong na manhã de segunda-feira. Moradores e empresas não foram notificados com antecedência. O desligamento repentino destruiu redes de telefonia celular e levou a problemas para hospitais, escolas e áreas residenciais. Um internauta diz que algumas pessoas estavam tomando banho quando, repentinamente, a água simplesmente parou. Alguns estavam dentro de elevadores, nos quais ficaram presos. Alguns perderam arquivos digitais quando computadores pararam. Os desligamentos forçados impactaram grandes cidades como Guangzhou e Shenzhen, entre outras. Guangzhou é a terceira maior cidade da China e abriga 13 milhões de habitantes. Shenzhen é uma das maiores cidades industriais do país. Um morador de Shenzhen nos informou que os desligamentos, sem aviso, são, na verdade, ocorrências comuns lá. Algumas fábricas ou plantas que consomem muita energia são obrigadas a não trabalhar durante o dia. Elas se revezam. Algumas não podem trabalhar à noite. Chamam de racionamento de energia. Oficiais também anunciaram o racionamento de energia em outras províncias. Mais cedo neste mês, avisos alertaram que um limite de uso de energia havia sido excedido e não havia o suficiente para uso comum. Províncias como Hunan e Zhejiang receberam o alerta, entre outras. Moradores também relataram que fábricas e comércios foram fechados e luzes de trânsito apagadas. Alguns culparam pelo déficit de energia a recente decisão da Rússia de restringir a exportação de eletricidade para a China. A Rússia teria reduzido a exportação de energia para a China em cerca de 3 bilhões de quilowatts hora de eletricidade. No entanto, um cidadão de Zhejiang diz suspeitar que o déficit de energia se deve às sanções de Pequim à importação de carvão australiano. O carvão australiano entrou na China e foi confiscado pela alfândega. Não pode passar pela aduana. Isso fará o preço do carvão aumentar na China e, como consequência, afetará o fornecimento de energia. Há seis meses, Pequim começou a barrar a entrada de carvão australiano em seus portos. Um valor de mais de 700 milhões de dólares em carvão australiano está estocado em navios ao longo da costa chinesa. Tom Ma para a NTD. O secretário de Segurança Interna disse na Heritage Foundation que americanos estão sofrendo e morrendo todos os dias devido ao Partido Comunista Chinês. Informações de Christina Kian. O secretário de Segurança Interna em exercício, Shad Wolf, diz que o Partido Comunista Chinês ataca a legitimidade de nosso sistema político. Isso ao discursar sobre os perigos do PCC e destacar medidas que o governo Trump e seu departamento tomaram para combater sua influência. Eu não consigo enfatizar isso o suficiente. A China ameaça a subsistência, a prosperidade e o bem-estar de todo e cada americano. Suas casas, escolas e empregos, sua aposentadoria e sua saúde. Tudo isso está em risco. Wolf deu exemplos de como o PCC usou campanhas de desinformação para enganar o público americano, pressionar figuras políticas, moldar a opinião pública a favor da China e desviar do PCC a responsabilidade pela pandemia. Um relatório do representante comercial americano de 2017 revelou que o roubo chinês de propriedade intelectual americana custava ao nosso país até 600 bilhões de dólares todo ano. Segundo Wolf, o China Daily, uma mídia estatal porta-voz do partido pagou milhões de dólares a grandes jornais americanos para imprimir suplementos para Pequim feitos para aparecer artigos jornalísticos reais. Mas sob o governo de Trump, os Estados Unidos agiram e continuarão a agir. Por exemplo, estudantes e pesquisadores chineses ligados ao exército não poderão mais entrar no país. Após a medida, dezenas de milhares de estudantes saíram para evitar serem detectados. Antes, agentes do PCC poderiam ter visto de até 10 anos. Agora, o máximo será de um mês. Somente em 2019, a segurança interna apreendeu fentanil, o suficiente para matar quatro vezes a população americana. Foi parte de esforços para interceptar opioides e outras drogas vindas da China. E os Estados Unidos receberão especialmente refugiados de Hong Kong. O Departamento de Segurança Interna, em breve, publicará um plano para a sequência do trabalho quanto a essas questões. Pequim está promovendo ferrenhamente a moeda digital de seu banco central. No início do mês, a maior plataforma online da China anunciou que seria a primeira a aceitá-la. Xu Wanhui, da NTD, entrevistou um especialista no assunto para entender a intenção do PCC por trás dos fatos. A moeda digital chinesa está a um passo mais perto de substituir o dinheiro físico. A grande plataforma digital, JD.com, passou a aceitá-la como pagamento este mês como parte de um experimento seu. Diferentemente do bitcoin, que é descentralizado, a moeda digital da China é emitida e monitorada pelo Banco Popular da China, controlado pelo PCC. Segundo Pequim, uma moeda digital pode ajudar a eliminar a corrupção, já que cada transação é rastreável. Mas o analista de assuntos da China da NTD, Sr. Tang Jingyuan, afirma que a moeda digital somente alavancará esta corrupção. Por que a corrupção está enraizada no poder absoluto e na falta de supervisão do PCC? Para figuras de poder em diferentes níveis do sistema, é mais conveniente usar a moeda digital para se envolver em corrupção. Está a um clique de distância. Para cidadãos comuns, quando a tecnologia de blockchain alia-se ao controle bancário, isso pode violar gravemente sua privacidade. Todos os seus ativos e transações estariam firmemente nas mãos do governo. Pode-se dizer que é outra corrente invisível que o regime digital totalitário impõe para escravizar seu povo. A mudança de moeda impactará a sociedade chinesa de diversas formas. Segundo o Sr. Tang, a implantação de uma moeda virtual é um processo de erradicar a riqueza privada. Isso é particularmente útil para o governo em uma crise econômica. Sabemos que muitos chineses não confiam no governo. Assim, muitos escondem seus ativos de diversas formas. No entanto, a mudança da moeda forçaria toda a riqueza escondida a emergir. Outra preocupação é que uma moeda digital possa ser uma ferramenta poderosa para uma economia planejada, mais poderosa que qualquer ferramenta do passado. Entre as décadas de 1950 e 80, na China, o suprimento escasso de bens gerou diferentes tipos de cupons para troca em alimento, óleo, tecido, sabonete e mesmo bicicletas. Autoridades distribuíam os cupons. Sem um, não havia o direito à compra, mesmo havendo dinheiro. O Sr. Tang comparou a moeda digital da China a um cupom multiuso. Significa que o regime pode ter controle absoluto sobre a carteira de todos, quando quiser. Todos os pagamentos e compras devem seguir os planos do governo. O chefe do JD.com, Richard Liu, uma vez descreveu uma sociedade comunista que ele acredita que possa ser implementada em sua geração. Segundo ele, nela, todas as empresas seriam estatais e a China precisaria de apenas um e-commerce. O Sr. Tang vê como um reflexo dos planos do PCC. Ele, na verdade, está de certa forma confirmando que a moeda digital chinesa é uma ferramenta útil para conquistar um totalitarismo virtual. Ou seja, todas as empresas pertencem ao PCC e toda fração da riqueza pertence e é distribuída pelo PCC. As pessoas são simplesmente escravas do totalitarismo comunista. Zhou Xiaoshuan, um ex-gestor do Banco Popular da China, afirmou que a principal característica do projeto do Yuan Digital é enfraquecer a influência do dólar americano. O Sr. Tang acredita que isso é somente um delírio, porque não há lastro em uma economia real. Ele diz que devido a fatores como a pandemia e a guerra comercial, a situação econômica atual na China atingiu uma baixa histórica. A diplomacia agressiva do PCC, seu comportamento desonesto no comércio mundial e sua falta de respeito às regras levou a credibilidade da China ao pior que já foi na sua história. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até amanhã.